Dainha de Nossa Senhora, que iria responder aqui a pergunta da Cláudia, pelo jeito ela é evangélica. Muito obrigado, Cláudia, por você entrar aqui no momento da oração do Terço Mariano. Muito obrigado por você estar conosco nesse momento de oração à Mãe de Jesus. A Cláudia diz assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, por que os padres não pregam Êxodo 20, Salmo 115, onde fala que não pode prostrar diante de outros deuses e nem prestar cultos a ele? Deus abomina a imagem de esculturas. Eles não conhecem a palavra? Cláudia, eu vou passar a minha vida inteira conhecendo, estudando, meditando a palavra de Deus e tenho certeza que eu não vou conhecê-la tudo. Mas eu posso lhe dizer que os padres têm um grande empenho em conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, mas pregar toda a palavra de Deus. Não podemos pegar um versículo bíblico e com ele querer provar coisas que depois a própria Bíblia vai dizer ao contrário. Deus, no Êxodo e em muitos outros lugares, Deus proíbe que se faça imagens de ídolos. Deus proíbe a adoração de outros deuses. Não terás outros deuses além de mim, diz Deus. Só existe um Deus e é esse que nós adoramos. Católico não adora imagem, católico não adora santo. O irmão evangélico que fala que nós, católicos, adoramos imagem, você, irmão evangélico, precisa conhecer melhor a nossa fé. Nós não adoramos as imagens, nós não adoramos os santos. A imagem para nós é a mesma coisa que é para você a foto de seu pai e da sua mãe. A imagem é uma maneira de representar, homenagear aqueles que são amigos mais próximos de Deus. Se eu for seguir a Bíblia dessa forma, Cláudia, como é que eu vou explicar quando Deus mandou Moisés colocar dois querubins sobre a arca da aliança? Como assim? Deus proíbe fazer imagem e logo depois manda fazer? Como é que eu vou explicar quando Deus mandou fazer a serpente? Uma serpente, não era nem um anjo, e levantá-la no deserto para curar o povo. A imagem da serpente foi usada por Deus para curar o povo. Então, que Deus é esse que manda e depois desmanda? Como é que eu vou explicar que Deus proíbe fazer imagens? Se o rei Salomão, como diz a palavra, encheu o templo de imagens, de anjos, de frutas, de grinaldas, de guirlandas, de leões. O trono de Salomão tinha vários leões. Então, como é que fica a palavra de Deus que proíbe fazer imagens? Basta nós estudarmos com um pouquinho mais de fé a palavra de Deus, que nós vamos entender que Deus não proíbe as imagens. Você deve ter na sua casa a sua Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma imagem escrita da palavra de Deus. Se não pode fazer imagem, não pode ter Bíblia. Se não pode fazer imagem, não pode ter foto. Se não pode fazer imagem, você não pode pensar, porque você faz imagem na sua cabeça quando você pensa. O que Deus proíbe é adorar outros deuses. Nós não adoramos os nossos santos. Os santos são aqueles que são mencionados no Apocalipse, que estão na presença do Cordeiro. O incenso, que significa a oração dos santos, como nos diz o Apocalipse, quem ama a Bíblia, quem segue a Bíblia, ama os santos, porque eles são amigos de Deus. Então, nós não adoramos as imagens. Elas são representações, são símbolos. Ninguém se prostra diante da imagem. Olha que bonita aqui essa foto, essa imagem de Nossa Senhora. Eu não me prostro diante dela para adorar. Eu sei muito bem que só existe um Deus, mas eu sei muito bem que esse Deus quis nascer de Maria. E por isso ela é especial para nós, porque ela é a mãe de Jesus e ela é a mãe de Deus. Não dá, Cláudia, para te explicar tudo aqui sobre a nossa fé, porque a nossa fé é muito bonita, Cláudia. A nossa fé é muito ampla. A nossa fé vai além da Bíblia, porque tem muita coisa que não está na Bíblia e você também acredita. Porque para que a própria Bíblia possa ter autoridade, você precisa que alguém te diga, esse aqui é o livro inspirado por Deus. Você, irmão evangélico, com todo o respeito, com todo o carinho, eu tenho muitos irmãos evangélicos, pastores, que são meus irmãos, mas a Bíblia que vocês têm foi a igreja que entregou a vocês, dizendo que esses livros são inspirados por Deus. Então, Cláudia, obrigado pela sua pergunta, porque você viu aqui também como uma catequese para todos nós. Muito obrigado. Eu espero que você esteja conosco ainda aqui nesse momento de oração, nós estávamos rezando. Não era o momento de fazer a pergunta, mas muito obrigado por você ter feito e tendo a sua preocupação em querer que nós adoremos ao verdadeiro Deus. Pode ter certeza, Cláudia, nós adoramos o verdadeiro Deus, o único Deus que existe, o Deus que é o Pai de Jesus Cristo. E só mais uma coisinha, a palavra diz também que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, Deus fez uma imagem dele, que é Jesus. Então, a imagem não está contra a Bíblia. Eu vou ter que rasgar muitas páginas da minha Bíblia, se eu quiser defender que não se pode fazer imagem. Vamos estudar mais a palavra de Deus, porque se a gente pegar uma frase da Bíblia, a gente prova tudo, até que Deus não existe, porque lá na Bíblia está assim, Deus não existe, mas eu tenho que ler o que está antes. O ímpio diz no seu coração, Deus não existe, não é? Então, eu não posso pegar uma frase solta na Bíblia, quando Deus fala lá das imagens, Ele está falando da idolatria. Idolatria é um pecado muito grave, não é? A idolatria é um pecado muito grave. Quando o povo fez o bezerro de ouro, começou a adorar, dizendo que era o Deus, Deus mandou punir, mandou destruir o bezerro, e puniu o povo pela idolatria. Nós não cometemos idolatria. Posso te garantir, se você encontrar um católico que diz que adora imagem, ele não é católico de verdade. Ele não entendeu a nossa fé. Nós veneramos os santos, amamos, sim, os santos, porque eles são amigos de Deus, eles já estão mais pertinho de Deus. E se você, irmã Cláudia, pode dizer para o seu irmão assim, eu vou orar por você, se você pode orar pelo seu irmão, os amigos que estão no céu, também podem orar por nós. Orar, rogar, rezar, pedir, interceder, suplicar, todos esses verbos têm o mesmo sentido. Você pode dizer que ora, eu posso dizer que rezo. Estamos fazendo a mesma coisa, adorando, pedindo a proteção de Deus e pedindo aos santos que rezem por nós, que intercedam por nós. Muito bem, vamos rezar a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, Deus, 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 Deus Obrigado.